No dia 25 de fevereiro de 2024, Aaron Bushnell, um jovem de 25 anos da Força Aérea Americana, foi queimado vivo em frente à Embaixada de Israel em Washington. O militar realizou o ato extremo como forma de protesto contra a guerra travada entre o governo israelense e o Hamas. Oficiais do Serviço Secreto foram capazes de apagar as chamas do corpo de Bushnell antes da chegada de uma ambulância. Entretanto, ele chegou em estado crítico ao hospital, segundo o Pentágono, de forma que veio a óbito algumas horas depois. Antes de incendiar o próprio corpo, o jovem estadunidense proclamou uma mensagem pró-Palestina. Ele disse que não seria mais cúmplice do genocídio, hoje perpetrado na faixa de Gaza. O caso é repercutido internacionalmente desde então. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena eu te garanto. Deixe seu like pro YouTube recompensar o Núcleo da Terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Antes de realizar o seu ato de autoimolação, em que a pessoa se sacrifica em prol de uma causa, geralmente ateando fogo em si mesma como forma de protesto, Aaron Bushnell tomou medidas para que sua manifestação mortal não passasse despercebida, avisando a imprensa sobre o que faria. Ele enviou, por exemplo, e-mails para diversos jornalistas e sites de notícias, focando nos que possuíam uma linha editorial de esquerda ou anarquista. O militar anunciou, Hoje, planejo me envolver num ato extremo de protesto contra o genocídio do povo palestino. Ele ainda acrescentou que sua ação seria altamente perturbadora, conforme repercutido por veículos de imprensa, como a BBC. Já quando chegou ao local do seu protesto, à frente da Embaixada Israelense nos Estados Unidos, Bushnell iniciou uma live no Twitch. A transmissão foi posteriormente deletada pela plataforma, devido ao seu conteúdo gráfico, que viola os termos de serviço do portal. Ele ainda fez uma publicação em sua conta pessoal do Facebook, incluindo um link para a gravação. Muitos de nós gostamos de nos perguntar, o que eu faria se estivesse vivo durante a escravidão? Ou Apartheid? O que eu faria se meu país estivesse cometendo genocídio? A resposta é, você está fazendo isso. Agora mesmo. Aaron também iniciou sua live com um breve discurso. Após posicionar seu celular e deixar uma garrafa com líquido inflamável a postos, ele disse. Não serei mais cúmplice do genocídio. Estou prestes a me envolver em um ato extremo de protesto. Mas comparado com o que as pessoas têm vivido na Palestina. Nas mãos dos seus colonizadores. Não é nada extremo. Isto é o que a nossa classe dominante decidiu que será normal. Nesse ponto da gravação, um policial na embaixada se aproximou de Bushnell e perguntou se conseguiria ajudá-lo. O jovem militar, no entanto, não respondeu e apenas jogou o líquido inflamável em si e iniciou as chamas enquanto gritava. Liberte a Palestina. Segundo repercutiu o Inteligencer, na gravação deletada da Twitch, é possível ouvir os policiais da embaixada reagindo em pânico à situação. Não preciso de armas. Preciso de extintores de incêndio. A guerra entre Israel e Hamas teve início no dia 7 de outubro de 2023 e, desde então, já acumulou um saldo estimado de mais de 30 mil vidas perdidas. Dessas, 1.410 pertenciam a israelenses e mais de 29 mil pertenciam a palestinos, conforme dados levantados no último dia 19 de fevereiro de 2024. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like pro YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. E muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu! Tchau!